Bom dia a todo mundo, como é que vocês estão? Mais uma semana começando, uma semana linda para todo mundo, uma semana com muita energia, apesar do frio. De manhã, enquanto eu não mudo no cronograma, eu vou fazer exercício, que eu mostrei. E é isso gente, hoje a semana eu vou deixar só fluir os estudos, sem muito apego, sem muito nada. Você quer estudar e acontece o que? Acabou a luz. Demorei um pouquinho para perceber, não vou negar. Mas acabou a luz, acabou a internet, que saco. Ai, só agradece, só agradece. Só agradece nada, eu quero inter... Ai, o que eu tenho que fazer? Fazer exercício do livro mesmo, para enviar aula. É o jeito. Então gente, já são 6 horas, já fui na rua, já paguei do Enem. Eita, que agora vai, hein? Agora vai, hein? Ai, agora eu tô com sono. Agora eu vou assistir a luz para o Enem, fazer uns exercícios depois e é isso. Eu tô falando mais com vocês do que mostrando, né? Então eu vou mostrar um pouquinho. o Enem e a gente está vendo... Eu vou terminar a ver. E eu tô tentando, mas... tá bom, tá bom, tá bom. Fazer isso... e fazer esses... aí... aí você tô falando telefone... aí sei lá, eu balnei... aqui o grão, ele vai baixo, olha. Vamos lá. Vamos lá. A diferença de potencial é negativa? É verde. Essa pergunta é sensacional. Então eu tenho aqui uma região que o potencial é menos 7. É a região A. Não adianta permanecer com água. Por isso a gente observa já na fase inicial. O que é pró-fase? Fase inicial. Oi, gente. Acabei o simulado. São 2,5 agora. Calma aí que mensagem. Do lado, tá meio cagado de leak paper porque eu, na hora de corrigir, eu coloco o número do lado, tá... Eita, tô gato. Eu tô nem... Ah, gente, tô... Perdi o cérebro. Como é que responde 90 questões e venho aqui falar com vocês? É 90 ou 80. Nem eu sei mais quantas questões eu respondi. Agora eu vou estudar, não vou almoçar, vou descansar um pouco e vou revisar umas matérias que eu tive essa semana. E é isso. Sábado tá meia-dia, neném. Vamos que vamos. Bom dia, hoje é domingo. Sim, eu estudo domingo. Mentira, eu comecei agora. Então, hoje eu vou estudar química e matemática. Ai, gente, tô preparando já o soco que eu vou levar pra aprender isso. Mas, não podemos parar. Tem que apanhar agora pra não apanhar no Enem. E é isso aí. Eu preparei meu café. Pão de queijo que parece uma pedra, ó. Olha isso. Tá gostoso. Oi, pessoal. Acabou os estudos já. Química e matemática. Quase que eu morri. De tão difícil que foi. Minha cabeça só doendo muito já, pra fazer conta. Mas, quando a gente não sabe, a gente tem que focar ainda mais, né? Mas é isso. O estudos de vlogs que eu gravei essa semana foi essa. Espero que tenham gostado. Se você gostou, espere um pouquinho que segunda-feira que vem tem mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.